Para iniciarmos o nosso projeto de loteamento, elaborar o nosso urbanístico, nossos estudos, elaborar o plano altimétrico, nós precisamos importar os dados do nosso levantamento. Aqui, nós vamos utilizar um levantamento feito por RTK, então, eu já tenho os dados já descarregados. Então, como vocês estão vendo aqui, para o meu levantamento, para trabalhar com o loteamento, nós vamos precisar do nome do ponto, coordenada E, coordenada N, altitude e a descrição, porque ela é muito importante para a gente ligar os pontos, determinar qual é o cadastral do nosso loteamento, da área que nós vamos desenvolver o nosso projeto. Por quê? Eu tenho que saber onde são as informações. E nós temos que coletar no campo todas as informações de acordo para fazer todos os projetos. Por quê? Nós precisamos fazer projetos de água, esgoto, galeria, além do urbanístico, além de estudo, diretriz, viabilidade. Então, para tudo isso, nós precisamos coletar todas as informações. Tudo que estiver no campo tem que ser levantado e cadastrado. E aqui, nós fizemos o nosso levantamento com o equipamento RTK. Mas, para fazer o nosso loteamento, como vocês viram, nós precisamos trabalhar no plano topográfico local, de acordo com a norma da BNT 1466. Então, para isso, nós podemos fazer essa transformação tanto no métrica topo plan, quanto no métrica topo CAD. Mas, antes de fazer essa transformação, é importante que a gente faça a importação desses dados para o métrica topo. Essa importação, vocês podem fazer tanto na planilha, quanto no CAD. Mas, nós vamos utilizar o métrica topo plan para vocês verem como fazer toda a transformação. E, além disso, nós vamos ter que transformar nas próximas aulas, vocês vão ver, a transformação, além das coordenadas que nós vamos transformar para o plano topográfico local, nós também temos que trabalhar com as altitudes. Então, vai ter uma transformação também das altitudes elipsoidais, que é de acordo com o equipamento GNSS, com GPS, para a altitude ortométrica, para a gente trabalhar de acordo com o plano topográfico local e também com as altitudes ortométricas. Então, para isso, nós vamos utilizar o métrica topo plan para fazer a importação desses dados. Então, vamos lá. Vou fechar aqui o meu relatório do meu levantamento, já processado, ajustado, já fiz o PPP, já processei todos os dados, e importei, descarreguei da coletora, exportei os dados da coletora, somente as coordenadas, que é o que a gente precisa para elaborar o nosso projeto de loteamento, o nosso urbanístico. Então, aqui, eu vou abrir o métrica topo plan para começar a elaborar a importação dos dados. Então, aqui no métrica topo plan, nós vamos utilizar a importação do ASCII. Então, eu posso vir aqui em Nova e, já na aba Início, realizar a importação do nosso levantamento em UTM. Como vocês viram, nossas coordenadas estão UTM. E aqui, a nossa planilha está com as coordenadas, está com as colunas, na verdade, com o levantamento planealtimétrico de acordo com a estação total. Então, nós temos que alterar a cardeneta para receber os dados de coordenadas UTM. Então, aqui em planilha, nós temos a opção Configurar. E eu posso, aqui em Configurar, colocar coordenadas XYZ, que ele vai já receber as informações em UTM, ENZ. Coloquei coordenadas, OK, e aqui ele já trouxe a configuração de acordo com as informações que nós temos no nosso levantamento. Então, depois de configurar a planilha, nós vamos ir aqui na aba Início, e vamos importar as informações em UTM, UTM ou, então, no plano topográfico local. No nosso caso, nossas coordenadas estão em UTM. Vou localizar onde está o arquivo, no nosso caso, vai estar na pasta do nosso cliente. Então, aqui, localizei meu relatório de levantamento. E agora, vou realizar a importação dos dados. Então, aqui, é muito importante vocês verificarem as informações de acordo com as colunas. Então, aqui, a primeira coluna é do nome dos pontos, a segunda coluna é da coordenada E, a terceira é da coordenada N, a quarta é da cota e a quinta é da descrição. E o separador entre essas informações é a vírgula. Então, o separador dessas colunas é a vírgula, mas poderia ser ponto e vírgula, a barra, o espaço ou o tab. Então, tudo isso vai depender da forma que você descarrega os dados do equipamento ou que você exporta os dados da coletora. Então, no nosso caso aqui é a vírgula. Então, vocês viram que ele já ativou as colunas. Então, aqui, a coluna do nome é 1 e já vai aparecer as informações aqui abaixo. A descrição, como vocês viram, é a última coluna do arquivo. Então, aqui vai ser a coluna 5, a coordenada E, 2. E vocês podem conferir aqui abaixo. Se precisar, pode voltar aqui ou, então, se precisar, pode deletar. É só dar um delete do teclado, ele já apaga as informações dessa coluna. E você volta, configura de novo. Então, você pode alterar tudo. Aqui, a coordenada do N é 3 e a coordenada, desculpa, a cota é 4. Então, aqui, ele já mostrou a coordenada E, coordenada N e a cota. Eu posso tornar essa configuração padrão. Vamos supor que sempre eu vou trabalhar com essa configuração na hora de importar os dados para o métrica topo. Então, eu posso torná-la padrão. Daí, a próxima vez que eu for utilizar essa ferramenta para importar os dados de um levantamento, é só clicar em restaurar. No nosso caso aqui, já está salvo no meu padrão. E agora, eu vou clicar no OK para importar essas informações para o métrica topo plan. Cliquei no OK. Ele já trouxe os 352 pontos do meu levantamento. OK. E os pontos já estão aqui na tela. Então, aqui já está a coluna do código, que é a coordenada, ponto visado conforme a numeração, descrição, coordenadas e a cota. Próximo passo agora, como eu não salvei a minha planilha, é muito importante vocês salvarem no início do trabalho já a planilha que vocês vão utilizar. Por quê? Se por acaso vocês precisarem, a qualquer momento, você pode abrir e fazer os cálculos, reprocessar as informações do seu levantamento. Então, para isso, aqui na aba início, nós temos a opção de salvar como. Eu vou salvar na pasta do meu cliente, na pasta do meu projeto. Então, aqui eu vou salvar como planilha de coordenadas. Então, aqui, olha, salvei a minha planilha. Então, já foi salvo com sucesso. OK. Então, aqui já está o nome da minha planilha. E agora, vamos supor que eu quero visualizar as informações, que eu quero verificar se as informações importadas estão de acordo. Eu tenho que vir aqui na aba planilha e calcular. Como elas já estão aqui, para visualizar ou para exportar para o métrico a topo CAD, os dados têm que estar calculados. Então, para isso, aqui na aba planilha, nós podemos utilizar a ferramenta Calcular. Ou, então, o F5 do teclado também calcula. Então, se eu clico aqui em Calcular, ele já vai calcular os pontos da poligonal 1, que é a nossa cardeneta de campo. OK. OK. E aqui, as coordenadas já estão em verde. Estando em verde, eu posso já exportar ou, então, visualizar como está o meu levantamento, até antes de fazer a conversão desses dados para o plano topográfico local. Então, como vocês estão vendo aqui, olha, nossos pontos já foram todos importados. Se vocês precisarem, vocês podem editar as informações do ponto. Vocês podem habilitar outras configurações. Vocês podem, aqui, olha, pegar a informação de distância. Vamos supor que eu quero saber a distância entre as informações. Como vocês estão vendo, o OSNAP já está ativo. Além da distância, ele dá o azimuth, a distância, o desnível entre esses pontos. Se vocês precisarem, também tem coordenada. Então, vocês podem clicar no ponto que vocês desejam e vocês têm as informações da coordenada. Vocês podem obter um ângulo, localizar algum ponto importante do seu levantamento. E é muito importante aqui, olha, as configurações da descrição. Então, toda descrição que você colocar no seu equipamento, principalmente que a gente está trabalhando com loteamento, e a gente precisa fazer o plano altimétrico cadastral, vocês estão vendo, olha, as descrições. Então, essas descrições, quando nós formos exportar os dados para o CAD, elas vão se tornar camadas. Então, fica muito mais prático para vocês ligarem os pontos. Então, vocês determinarem o perímetro do imóvel, vocês configurarem simbologias. Então, vamos supor que eu quero colocar simbologia para posse, para árvore, boca de lobo, registro, PV. Então, tudo isso tem simbologia de acordo com a norma da BNT lá no Métrica Tobucade. Então, por isso que é importante vocês configurarem na hora do campo, na hora do levantamento, todas essas descrições na hora que estiver coletando os dados lá no campo. Está certo? Então, aqui também tem as opções de zoom. Então, fechei aqui a visualização. Então, vou salvar a planilha do jeito que nós importamos, já configuramos a nossa cardeneta e salvamos. Na próxima aula, vocês vão ver como realizar a transformação dessas coordenadas em UTM para o plano topográfico local. Como vocês viram, é muito importante trabalhar tudo no topográfico local. Está certo? Então, até lá! Tchau! Tchau! Tchau!